olá meus amigos tudo bem que o gesto beijo das plantas que deus abençoe vocês grandiosamente hoje eu tô fazendo aqui esse vídeo é pra mostrar pra vocês as sementes da planta medicinal canela de velho a canela de velho é uma planta medicinal é uma planta nativa do nosso país tá vendo ela nasce em local em pastos né em área em áreas verdes então em local onde geralmente tem bastante em pastos né em parte de fazenda se encontra muito a canela de velho tá a canela de velho ela a sua semente ela é dessa cor da impressão que ela tá verde a semente canela de velho mas a canela de velho a sua semente é totalmente miudinha tá que é preciso você lava ela não peneira muito que seja até um pouco mais fina de que essa essa aqui ó essa aqui ainda não dá pra lavar tem que ser mais fina de que de que essa daqui então eu eu ela já caíram todas já tirei toda a semente essa questão escolhe que é uma prova de que você tá tendo a semente da canela de velho tá e as sementes graúda que já saíram então eu aqui só vou só aproveitar agora aqui a folha dela tá esquece a semente graúda já já caído dentro do saco né e agora nós vamos tirar a sua limpeza para nós tentar dar uma lavada nela tem que ser tem que ser com um pano uma tela bem fina para você não perder as sementes vendo a semente ela é minúscula bem minúscula mesmo entendeu essa que você tá vendo aqui são as sementes canela de velho a gente mas a semente não vem de não a semente da canela de velho quando ela tá madura ela fica dessa cor deu é verdadeira semente canela de velho são dessas plantas aqui só a planta que tem um benefício espetáculo tá geralmente é muito usada para dores e amador no corpo né é excelente essa planta aqui tá agora nós vamos pegar essa planta essa essa semente né nós vamos vamos lavá-lo as mesmas tá e bem provável vou ter que lavar ela num pano um pano acho que a melhor opção para você aproveitar a semente porque se você for colocar na tela você vai perder a semente naquela naquela nessa pandemia que tá sendo que ela tá ainda é muito muito ainda muito graúda ainda não essa essa tela ainda não dá para lavar ela porque ela é muito amigo da senhora tá então vou eu vou ver se eu consigo lavar ela e tentar colocar plantar ela né fazer as mudas aqui da canela de velho tá vou colocar ela dentro de um pano né e vou dar uma boa lavada nela quem sabe eu vou conseguir um exemplo com ela entendeu nós vamos nós vamos procurar aqui o que fazer né vou colocar ela dentro desse saquinho aqui e vou lavar ela colocar dentro saquinho aqui vou lavar ela né debaixo da torneira você vai ter que ter muita paciência né colocar aqui no bloco aqui no aqui vou colocar na água e agora vou jogar ela aí vou jogar ela no aqui no aqui onde é que eu não vou nem deixar secar ela que eu creio que ali ela vai brotar entendeu eu creio que ali ela vai brotar aqui é um lugar que eu sei o que ela vai brotar tá vendo eu sei que a canela de velho que eu colocava aqui ó aqui eu tenho certeza que aquilo vai botar aqui ainda tem muita semente aqui dentro você vai ter que lavar de novo né e vai voltar de novo aqui pra poder tirar toda essa semente que tá aqui na na parede do vaso do do balde entendeu tudo aqui no meio do balde só tudo sementinho então você vai fazer o seguinte aqui ó que ele é muito humildinho então você tem que pegar fazer isso aqui ó tá vendo tá vendo a sementinha tá tudo lá embaixo ela tudo meio dica que vai tudo aqui tá vendo lá a semente tá vendo entendeu que lá tudo lá na ponta do balde a semente deu pra não jogar ali tá não vai jogar ali eu vou até encher vai aí vou jogando eu vou misturando jogando 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 aí nós vamos ter um bom resultado aqui dessa semente canela de velho a canela de velho é uma planta é uma planta totalmente medicinal tá que você vai fazer isso aqui ó porque ela vai nascer eu sei que ela vai nascer tá bom então aí agora vou esperar né a hora que ela brotar aí vou mostrar pra vocês ok é um forte abraço fica com deus e que deus abençoe